Mudando agora um pouco de assunto, e é com a Tabata Porte que a gente conversa neste sábado amanhã, tá? Tem um mutirão de microchipagem na zona sul de Joinville. E a Tabata Porte, então, chega pra contar pra gente onde a ação vai acontecer, quem pode participar. Boa tarde, Tabata. Oi, Sabrina, uma boa tarde pra você e boa tarde pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Sabrina, como você disse, esse mutirão acontece amanhã, começa das 8 horas da manhã, vai até as 5 horas da tarde no bairro Paranaguá Mirim. Então, atenção moradores da região e podem participar, então, dessa ação gratuita, viu? Quem vai dar mais detalhes pra gente é o secretário de Meio Ambiente, Fábio Jovita. Fábio, uma boa tarde pra você. Explica pra quem tá em casa, tem um bichinho, um cachorro ou gato, por que fazer a microchipagem. Boa tarde. Boa tarde. Bom, principalmente porque essa microchipagem, ela alimenta a nossa base de dados de informações pra que a gente consiga melhorar a nossa política pública da causa animal. E também é importante, porque o animal identificado fica mais fácil nós descobrirmos quem são os tutores desses animais pra que a gente consiga fazer o devido encaminhamento desse animal até o seu legítimo lar. Secretário, quem pode participar? Eu falei os moradores ali da região, é isso mesmo, né? Exatamente. Todos os moradores da região podem participar. O que eles precisam levar é um RG e um comprovante de residência. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Tá aí a explicação, então. Você que tem um cachorro ou um gato, participe dessa ação. É gratuita. Eu vou dar aqui, então, os bairros. Você que é morador do bairro Paranaguamirim, Jarivatuba, Jardim Edilene, Morro do Amaral, Ulisses Guimarães e Estevam de Matos, tem um cachorro ou um gato, participe, então, dessa ação gratuita. Ela vai acontecer na Rua das Tulipas, número 89, tá? No bairro Paranaguamirim. Fica bem na escola municipal Prefeito Nilson Wilson Bender, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Sabrina. Tá, então. Obrigada pelas informações. O Tabata reforçando é gratuito e trata aí do cuidado e da saúde do seu animal, que pra quem tem aí no seu lar sabe que ele vira, sim, o membro da família. Então, amanhã, ali na escola Nilson Bender, no Paranaguamirim e os bairros que a Tabata falou. São os bairros ali próximos, né? Garanta, gente. Vai lá. Vai lá mesmo.